Bom dia para a turminha da manhã, boa tarde para a turminha da tarde, nossa aulinha de hoje será Matemática e dentro dessa disciplina nós vamos estar fazendo revisão para a nossa provinha de Matemática que está chegando, então correm lá, peguem o caderninho de Matemática ou a folhinha do dia, correm lá para pegar o que eu espero Já pegaram? Então vamos revisar Colégio Nascimento, Rio, 23 de nove de 2020, Tia Tatiana, turma 201 ou 202, o nome de vocês, revisão para a prova de Matemática Número 1, resolva o problema Letra A, mamãe usa 5 pregadores em cada peça de roupa que pendura no varal Ela já pendurou 8 peças, quantos pregadores ela já usou? Então vocês vão pensar para poder calcular Sentença matemática é a codinha deitada, cálculo é a codinha em pé e depois nós vamos responder a pergunta que o problema está fazendo O problema nada mais é que uma história que vocês precisam ler e interpretar para poder calcular Passando para o número 2, arme e efeturo Então aqui tem as operações que vocês vão efetuar ao lado Passando para o número 3, a tabela mostra a quantidade de suco produzido nos 5 primeiros meses em uma indústria Faça um gráfico de barras de acordo com os dados que estão na tabela Os dados são esses No primeiro mês, a quantidade de suco, 30 litros No segundo mês, 40 litros No terceiro mês, 60 litros No quarto mês, 80 litros E no quinto mês, 75 litros No exercício número 3, nós estamos revisando, relembrando dois conteúdos Que são o gráfico de barras e medidas de capacidades As medidas de capacidades são as medidas que medem a capacidade de cada recipiente E o gráfico de barras são aqueles gráficos que representam informações O gráfico de barras possui barras horizontais ou colunas verticais Passando para o número 4, complete a tabuada da multiplicação A tabuada está aqui, vocês vão pensar, vão calcular Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês Para que vocês possam fazer esses exercícios E logo logo a tia já retorna fazendo a correção Passando para a correção Dos exercícios de revisão para a prova Número 1, resolva o problema Letra A Mamãe usa 5 pregadores em cada peça de roupa que pendura no galá Ela já pendurou 8 peças Quantos pregadores ela já usou? Sentença matemática, continha deitada Então vai ficar 5 vezes o número 8 Passando para o cálculo A minha continha que é deitada vai passar para ficar em pé Então vamos lá Isso Agora sim, amei a minha conta Vou efetuar 5 vezes 8 Vamos pensar na tabuada com 5 Muito bem 5 vezes 8 40 Vou colocar a resposta na sentença matemática E vou responder a pergunta do problema Quantos pregadores ela já usou? Então vai ficar Ela já usou 40 pregadores Lembrando que início de frase, letra maiúscula Final de frase, pontinho final Passando para o número 2 Arme e efetor Letra A 4 vezes 13 Vamos armar 4 vezes 3 Vamos pensar 4 vezes 3 12 Fica o 2 E sobe 1 4 vezes 1 Vamos pensar 4 vezes 1 4 Mais 1 que subiu 5 Resposta 50 E 2 Passando para a letra B 2 vezes o número 12 2 vezes 2 2 vezes 2 Vamos pensar 2 vezes 2 4 2 vezes 1 2 vezes 1 2 Resposta 24 Passando para a letra C 3 3 vezes 15 3 vezes 5 Vamos pensar 3 vezes 5 15 Fica o 5 E sobe 1 3 vezes 1 Vamos pensar 3 vezes 1 3 Com mais 1 Que subiu 4 40 E 5 Passando para a letra D 5 vezes 10 5 vezes 0 Vamos pensar 5 vezes 0 E 0 5 vezes 1 5 vezes 1 5 Resposta 50 Passando para o número 3 A tabela mostra A quantidade de suco Produzido nos 5 primeiros meses Em uma indústria Faça um gráfico de barras De acordo com os dados Que estão na tabela A tabela está aqui Vocês vão desenhar O gráfico E agora Vocês vão Registrar As barras Que vão transmitir Essas informações Então vamos lá Foi produzido No primeiro mês 30 litros Então vamos fazer As barras No segundo mês Foi produzido 40 litros Então vamos registrar A quantidade No terceiro mês Foi produzido 60 litros No quarto mês No quarto mês Foi produzido 80 litros E no quinto mês E no quinto mês Foi produzido 75 litros Então nós vamos parar Um pouquinho Antes Do 80 Número 4 Complete a tabela Da multiplicação Desse lado aqui Nós vamos completar Quando eu multiplico Por 2 Eu estou agrupando De 2 em 2 Com isso Eu estou desenvolvendo O dobro Então vamos lá Calcular 2 vezes 0 0 2 vezes 1 2 2 vezes 2 4 2 vezes 3 6 2 vezes 4 8 2 vezes 5 10 2 vezes 6 12 12 2 vezes 7 14 2 vezes 8 16 2 vezes 9 18 2 vezes 10 20 Quando eu multiplico Por 3 Eu estou agrupando De 3 em 3 Com isso Eu vou desenvolver O triplo 3 vezes 0 0 3 vezes 1 3 3 vezes 2 6 3 vezes 3 9 3 vezes 4 12 3 vezes 5 15 3 vezes 6 18 3 vezes 7 21 3 vezes 8 24 3 vezes 9 27 3 vezes 10 30 Quando eu multiplico Por 4 Eu estou agrupando De 4 em 4 Com isso Eu estou desenvolvendo O quadro Então vamos lá Calcular 4 vezes 0 0 4 vezes 1 4 4 vezes 2 8 4 vezes 3 12 4 vezes 4 16 4 vezes 5 20 4 vezes 6 24 4 vezes 7 28 4 vezes 8 30 E 2 4 vezes 9 30 E 6 4 vezes 10 40 Quando eu multiplico Por 5 Eu estou agrupando De 5 em 5 Com isso Eu estou desenvolvendo O quíntuplo Vamos lá Calcular 5 vezes 10 5 vezes 1 5 5 vezes 2 10 5 vezes 3 15 5 vezes 4 20 5 vezes 5 25 5 vezes 6 30 5 vezes 7 35 5 vezes 8 40 5 vezes 9 45 5 vezes 10 50 E assim A gente encerra A nossa aulinha de matemática Por hoje 5 vezes 10 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 Obrigado.